Fala pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez trazendo pra vocês 10 jogos viciantes para Android Espero que vocês curtam, deixe seu like aqui embaixo que é super importante, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal Então vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal temos aqui o Portable Soccer DX, vamos lá começar Esse aqui é um jogo feito em pixel, um jogo muito simples aí, beleza? Então vamos lá Eu vou escolher aqui o time do Brasil e ele funciona da seguinte forma, a gente tem que direcionar aqui no lado esquerdo, no lado direito Aqui a gente tem os botões pra poder tocar, chutar e etc É um jogo super simples, não tem muito o que falar dele aqui e vamos ver se a gente vai conseguir fazer um gol Boa, boa Nossa, passou perto hein Mas enfim galera, esse é o estilo do jogo, então terminando ele por aqui, vamos agora para o nono lugar Em nono lugar pessoal temos aqui o game chamado Sandor Puzzle Box Vamos lá começar então, é um jogo super simples, cara, a gente tem que passar por 100 portas pra poder fechar o game Só que o que acontece, a cada porta a gente tem um puzzle pra poder tá cumprindo, então vamos ver o que a gente tem que fazer Tem uma caixa aqui, acho que a gente tem que abrir a caixa de alguma forma Beleza, pega aqui, parece que um estilete, eu acho que agora já dá pra abrir a caixa pra ver o que tem dentro Consegui aqui a chave e agora a gente consegue abrir a porta e passar para o próximo nível E assim a gente vai jogando pessoal, então esse aqui é o game, vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o game chamado Jump Esse aqui também é um jogo super simples, super leve, você pode estar baixando aí no seu celular que não vai ter problema A gente controla os personagens e a única coisa que a gente tem que fazer é pular, cara A única coisa que a gente pode fazer aqui nesse jogo é pular Só que o que acontece, conforme a gente for passando vai ficando muito mais difícil, mano Na segunda parte, ou seja, no nível 2 já é super complicado Vamos lá que eu vou tentar passar novamente aqui do nível 1 pra vocês verem como que vai ser Boa, passei aqui, até aqui tá tranquilo Boa, a gente pula aqui, ó, desce Beleza, até aqui foi tranquilo Eita, mano, o bagulho começou a se mover aqui Vamos lá, galera Cheguei no level 2, olha só a dificuldade, mano, já começa a dificultar por aqui Boa, mas até que foi tranquilo e perdi Enfim, esse daí é o estilo do jogo, vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos o game chamado Humboldt Vamos lá começar então Ele é um jogo de recorde, galera, muito top, eu curti pra caramba ele E o que a gente tem que fazer? Bom, tem a lojinha aqui que a gente pode comprar, caso a gente queira ter alguma vantagem nisso do jogo Estamos aqui na fase 1, a selva Então o que a gente pode fazer? Quando a gente pressiona aqui, pessoal, o nosso personagem vai pra frente Quando a gente larga, o nosso personagem volta E o que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar, cara, esses carinhas aqui atirarem na gente Senão a gente perde, a gente tem 3 corações ali Ou seja, a gente pode levar 3 hits E a gente pode fazer o seguinte também Tem aqui a opção pra poder deslizar pra cima que você pula E tem também a opção pra você deslizar pra baixo Pra poder desviar de alguma bala ou algo do tipo E assim você vai jogando, o cara vai aparecendo muitos inimigos novos aqui Pra você estar podendo matar, como aviões, etc Esse aqui é o estilo do jogo Vamos agora então, pessoal, para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal, temos aqui o The Crossing Dead Galera, eu curti demais esse jogo aqui, cara Porque é um jogo de sobrevivência junto com o Crossroad Pra quem não lembra de Crossroad, cara Aquele joguinho que você tem que ficar desviando dos casos E conseguir o seu maior recorde em distância Nossa, só o zumbi sendo atropelado Boa, conseguimos passar aqui Mano, não tô conseguindo achar nenhuma arma, cara Aqui nesse jogo é diferente por causa disso Você pode pegar arma pra poder estar atirando nos zumbis Deixa eu ver se eu consigo achar alguma por aqui Ah, mano, tá descalado Acabei perdendo, velho Pessoal, acabei de pegar uma arma aqui Peguei uma bazuca, velho Olha só que coisa top A gente pode estar destruindo alguns carros aqui Só que infelizmente já acabou minha bala Ai, meu Deus, eu vou morrer Beleza, achei mais uma 12 aqui, ó Nossa, olha só esse tiro, velho Você é louco Muito top, cara Só que infelizmente só tem duas balas Como vocês viram aí Talvez se eu pegar, sei lá, uma pistola Pode vir mais balas, cara Será? Ah, acabei perdendo Nossa, nem eu nem ele, velho Os dois morreram atropelados Enfim Esse daqui é o game Vamos agora para o quinto lugar, pessoal Em quinto lugar Temos aqui o Hopfrog 2 Cara, a segunda versão do jogo A primeira versão eu joguei Cheguei até a gravar Também Deixa eu abaixar um pouco o volume Porque tá muito alto Enfim Como que o jogo funciona? Ele é um jogo de recorde A gente tem que pular Com esse sapinho aqui E conseguir chegar Na uma distância maior possível Vamos ver se a gente consegue, ó Ah, perdi Nossa, mano Já perdi Cai aqui A polícia acabou me pegando Vamos lá ver se a gente consegue Bater o nosso próprio recorde, cara Eu acho que vai ser Um pouco difícil Nossa, quase que eu perdi Beleza Calma Muita calma nessa hora Consegui um bater Ah, tem um gato seguindo a gente Ferrou Boa Calma Muita calma Senão eu vou acabar perdendo Acho que aqui não dá Ah, não, gato Caraca Perdi Mano, é muito difícil, cara Enfim Esse daqui foi o quinto lugar, pessoal Em quarto lugar Temos o game chamado Block Monster Galera Eu curti muito, cara Mas muito Esse jogo Ele é muito da hora Como que o jogo funciona? É um jogo bem simples Beleza A gente controla essa bolinha aqui A gente tem que ficar Atirando, cara Nesses pixels Que vão aparecendo aqui Em forma de desenho Por exemplo Vamos atirando aqui Só que o que acontece A gente não pode deixar Nenhum pixel passar Pro lado direito Se a gente perde Então a gente tem que detonar Todos eles que aparecem por aqui Só que o que acontece Conforme o nosso recorde Vai aumentando em metros Aqui, como vocês podem ver Vai aparecendo uns pixels Mais difíceis Como por exemplo Alguns com barreiras Ou seja Tem que dar, sei lá Dois ou três hits Assim pra poder Conseguir eliminar Aquele pixel Então vamos lá Atirando aqui Acho que quando chega A 200 mais ou menos Já começa a ficar mais difícil E tem uns especiais Que você pode pegar também Com mais bolinhas Dessa daqui Como vocês podem ver A gente pode usar Três por vez apenas Mas esse daí é o jogo Galera, então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos aqui O Endless Sniper Pessoal Esse daqui também é um jogo Muito divertido E como que o jogo funciona A gente controla Um sniper aqui A gente não pode deixar Que nenhum desses inimigos Aqui consigam atirar na gente Como vocês podem ver Aparecem uns carinhas aqui Já com um círculo vermelho Ou seja Eles estão mirando em você Para poder atirar Então se você demorar muito Eles vão acabar atirando em você E você acaba perdendo Tendo começar Tudo de novo Então esse aqui é o game Galera, então terminando ele por aqui Ah lá, como vocês podem ver O cara acabou atirando em mim Vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o game Chamado Tap Hero Como que o jogo funciona Pessoal A gente tem que pressionar Aqui para o lado direito Para o lado esquerdo Para poder bater Nesses inimigos Que vão se aproximando da gente Então a gente tem que ficar Bem atentos aqui Para poder não levar Nenhum hit Só que é muito difícil Porque vai aparecendo Muita gente Muita gente Calma, agora vai aparecer Um montão Ah, perdi Eu dei mole Dei um hit no vácuo E ninguém Acabei perdendo Por conta disso Esse daqui é o game Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui o Ninja E Spink Challenge Esse jogo aqui Foi criado pelo mesmo Desenvolvedor de Flappy Bird O jogo está sensacional Eu curti muito Achei muito top Só que eu achei Que tinha que ter mais avios Cara, só tem 6 avios Aqui que a gente pode usar Como a gente pode ver aqui Tem, digamos assim Os níveis, né Como por exemplo aqui Esse daqui é o primeiro nível Esse daqui já é o segundo Esse daqui é o terceiro Eu estou no segundo nível Eu posso escolher Qualquer uma dessas missões Deixa eu pegar a missão Que eu mais gosto Deixa eu ver aqui Qual delas Eu vou pegar Essa daqui, cara Que é a nona Então vamos lá Nessa missão aqui A gente tem que esquivar Das bombas que vão aparecendo Por 20 segundos Só que é mais difícil Olha só, cara A velocidade do negócio Você é louco Vai ser bem difícil Pessoal Bem difícil Nível 1 estava bem mais fácil Que esse daqui Vamos lá Calma Beleza Está tranquilo Até aqui está tranquilo Vamos se esquivando aqui Com muita calma Faltam apenas aqui Mais ou menos 10 segundos E perdi Mas enfim, galera Esse daí foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Que é super importante Me incentiva demais Para trazer mais vídeos Aqui para o canal Pessoal Estou postando vídeo Todos os dias Então esteja aqui Para assistir o vídeo De amanhã Beleza? Então é isso, pessoal E até o próximo vídeo Fui